calçamento e drenagem. O prefeito Cícero Lucena assinou na manhã desta terça-feira a ordem de serviço relacionada a três ruas para serviços relacionados a pavimentação e drenagem. Essas ruas ficam localizadas nos bairros da Penha e também do Altiplano. Durante entrevista à imprensa, além desse assunto, o prefeito também falou sobre a polêmica relacionada à reabertura do Largo de Tambaú para a mobilidade. Nós não vamos quebrar nada daquele passeio. Nós vamos otimizar as ruas laterais para que o trânsito possa fluir de forma mais rápida, que o transporte coletivo possa ser mais rápido no deslocamento e vamos fazer apenas a abertura de oito horas da manhã a quatro da tarde para que duas faixas com velocidade de 30 quilômetros, uma possa pegar para o Cabo Branco e outra para a Tambaú. O projeto inicial era assim. E quer um benefício gratuito com foco em saúde, lazer, bem-estar e educação.